O netbookzinho da Dell, a minha pior empresa que tem Ele não tem HD, tinha um SSDzinho daquele de plaquinha que queimou Não tá achando mais pra comprar, os que tem são usados e o olho dá cara Como é que vai fazer pro cliente? Notem que eu não tenho sistema operacional, ó Nesta aula aqui vocês vão aprender a instalar o sistema operacional no pendrive Ctrl Alt Dell Tá aí gente, sistema operacional na tela Aqui ó, computador O Windows no USB, ó Não tem outra unidade Tem drive e não tem HD, ó Vamos lá gente, vocês vão aprender isso mesmo Essa aula aqui ela é fundamental pra você que trabalha consertando computadores Pra você que é técnico de informática Um dos programas ou uma das ferramentas que vocês mais irão usar Para conserto, para a oficina de vocês de conserto Ou para descobrir defeitos em computadores dos clientes E vai valer tanto para notebook quanto para computador Vocês tem que ter então de cara, vocês vão baixar no site do azarado lá Esse programinha aqui ó, o Hasleon Win2USB Standalone Foi o que eu coloquei pra vocês lá Bem rápido Programa meio básico né gente Vocês tem que ter de cara um pendrive de, aconselho vocês, 32 gigas Ou de preferência 64 gigas E vocês terão também que ter uma ISO Que é o sistema operacional de vocês Eu vou ter uma pasta que tenha ISO, simples Beleza, aqui um monte de ISO do azarado Vocês podem, eu vou aconselhar vocês Vocês viram ali eu criando no Windows 7 para um cliente Mas vamos lá Vão ter que criar com o Windows 10 Esqueçam os outros Por que isso? Eu não sei que você queira pra uma ação específica Mas o conselho que eu darei a vocês Criem o que eu vou falar pra vocês com o pendrive com o Windows 10 Todos os computadores novos hoje em dia gente Eles funcionam basicamente em Windows 10 Quase todos hoje em dia Tem 4 gigas de memória Quando não mais Então, ah, mas a velocidade na USB é muito lenta É algo em torno de 30 mbps No HD pelo menos 80 Não é isso zarado? Vai ficar mais lento É gente, mas isso aqui não é pra usar não Basicamente isso aqui é pra conserto Vamos lá, situações algumas rápidas Pra não demorar a aula Porque é uma aula que pelo tema ela acaba sendo demorada O computador da pessoa não está entrando na internet Ah, será que a placa de rede deu problema? Será que o Windows é que deu problema? Como que você vai saber? A placa de som não está funcionando A HDMI não está funcionando Como que você vai saber se é problema do sistema operacional da pessoa Ou se é problema da peça física que quebrou, gente? Ora, gente, vocês entrarão no computador da pessoa Então, vocês vão reiniciar Vão entrar no BIOS Darão, trocarão a ordem do boot Quem não conhece E aí o que que acontece? Vocês entrarão pelo pendrive Inicie por esse pendrive O computador quando reiniciar Ou o notebook Ele encontrará o sistema operacional Naquele pendrive que vocês aprenderão a criar Entrará aquele Windows 10 Que eu aconselhei a vocês E já vou deixar e já é pra vocês um bom Você entrará aquele Windows 10 na tela Demorará um pouco Mas naquele Windows 10 ali, gente Vocês poderão Ele basicamente Provavelmente já virá com as peças de placas de som Wi-Fi Rede E tudo isso aí já instalado Porque ele é um Windows mais novo Ele tem suporte As tecnologias mais novas E você saberá Ali Se é problema do sistema operacional Ou da peça Beleza? Por quê? Então, aqui no meu Windows 10 Aqui que eu pus no pendrive Está funcionando No seu lá Não está Então o problema é seu Windows lá Falei, não Ô senhor Senhora Aqui o som também não está funcionando Aqui nesse Windows que eu pus Então a sua placa de som está queimada A sua placa de rede De Wi-Fi De 1 milhão e 200 mil Entenderam, gente? Como é que isso aqui é útil? Ah, a pessoa não está conseguindo entrar na internet Mesmo a placa de rede estando conectada Reconhecida Será que é problema da rede? Será que é problema de configuração do Windows? Vocês vão saber Tem uma série de coisas que dá pra fazer com isso, gente Eu não posso nem falar todas O que eu for lembrando aqui Mas dá muita coisa Mas é muito útil Pra fazer o teste E aí então Sabendo que no seu funcionou Você sabe qual o caminho a tomar Saberá Beleza? Não são todas as ISOs Que vocês vão baixar Que tem o arquivo inicializável Gostaram da palavra? Bonito? Inicializável Então vocês tem que ter aqui Por exemplo, eu tenho vários Porque eu posso mostrar pra vocês isso aqui Eu vou abrir o programa E vou nele Vou mostrar aqui Arquivo de imagem Procure onde tem imagens no computador Vocês foram lá Baixaram aquele arquivo ISO Como é que eu vou saber Se ela vai funcionar ou não, azarado? Porque se não funcionar Vai dar isso aqui O sistema não consegue achar Uma imagem inicializada E se funcionar Vai aparecer Deixa eu ver aqui Eu tô tentando realmente No tempo Aqui ó Apareceu Quando aparecer assim Que vai funcionar E aí o que vocês vão fazer? Vão escolher aqui A versão de 64 bits Caso apareçam duas Não se usa mais 32 bits Gente Esquece isso Seguinte Aqui você vai em escolha O disco de destino O disco de destino É o pendrive de vocês Tenham muita atenção Pra não apontar para o HD Então vocês vão aqui Venham aqui Geralmente vai aparecer mesmo ele Tá vendo? Aqui é fundamental Para vocês escolherem Isso aqui ó GPT2F Porque é o que vai reconhecer A maioria das coisas Hoje em dia Beleza? Pra quem vai fazer isso aqui Pro Windows 7 Escolham Deixa eu ver Essa daqui ó MBR para BIOS Isso aqui pro Windows 7 É melhor Mas pra essa aula de hoje Pra ferramenta que a gente vai criar É essa aqui GPT sempre Para o app Sim Pra quem é mais detalhista Pra quem tá podendo E tem dinheiro E é rico É filhinho de papai O que vocês podem fazer? Vocês podem comprar Três pendrives Colocar Um Windows 7 Dessa função em um Um Windows 8.1 no outro E um Windows 10 no outro Por quê? Você vai conseguir fazer Inclusive um teste muito preciso O computador da pessoa É o Windows 8 Você vai poder então Iniciar o seu Windows 8 Que está no pendrive Ou o 7 Ou o 10 Eu coloquei o 10 Porque ele é meio que padrão novo Mas vocês podem Inclusive ter o daquela pessoa Beleza gente? Então vamos lá Marque aqui essas duas opções E aqui é o seguinte Essa aqui tem que estar marcada Esse VHDX Aqui em tamanho do disco virtual Não pode esquecer não gente Ó Vocês tem que colocar aí Um tamanho que é pro Windows de vocês O Windows 7 gasta ali uns 10 GB O Windows 8 gasta uns 20 O Windows 10 gasta uns 25 Pode colocar aqui um tamanho grande Aqui o meu pendrive Por exemplo Que eu coloquei ali Você pode deixar aqui Até aí no máximo Beleza? Marcamos os dois Ótimo Próximo E pronto Lembre de não esquecer De aumentar o tamanho Se mesmo você tendo aumentado o tamanho E deu espaço suficiente É porque realmente O pendrive é pequeno Então vocês tem que colocar Um pendrive maior É uma coisa que vocês vão comprar Uma vez só né gente? Então vamos lá Pra quem está com preguiça Precisa sair Isso aqui vai demorar Muito Então já deixo isso aqui marcado Desligo o computador Quando acabar Eu terei de esperar Porque é pra fazer a aula Antes de eu acelerar o vídeo Eu vou dizer pra vocês o seguinte O pessoal vai dizer assim Ah mas eu posso dar boot Pelo Linux Não é? Eu posso dar boot Pelo Live DVD de Linux Eu posso dar boot Pelo Laser Soft Recovery Ou então pelo DLC boot Pelo Hirens boot Não é isso? E vai entrar o sistema operacional Lá na frente Olha a grande Olha a grande vantagem Dessa técnica aqui gente Você está instalando O sistema operacional No pendrive Ele vai ficar instalado Como se fosse um sistema Instalado no HD Vamos supor Que você chegou Até a área de trabalho Da pessoa E a pessoa não está conseguindo Por exemplo Eu fiz isso esses dias Instalar um programa E diz que aquele programa Não deve ser compatível Com o Windows dela Você colocou um pendrive Com o mesmo Windows Nesse Windows do pendrive Gente Vocês podem Instalar programas nele Como se fosse no HD Baixar E instalar os drivers Livremente Vamos supor Que a pessoa instalou um drive E deu tela azul Será que foi o drive? Você pode dar boot Por isso aqui E instalar o drive também Não deu tela azul Então não foi o drive Deu tela azul É Foi o drive Vocês podem Com essa coisa de instalado No pendrive Vocês podem Iniciar o sistema Da pessoa E ali dentro Comportar-se como se fosse Um Windows qualquer Em um HD qualquer Instalando e desinstalando Drivers Ou programas E coisas do tipo Vocês não tem como Fazer isso Em um DVD Como é que você vai baixar E instalar um drive No sistema que está rodando No DVD Gente Não tem como Dar um pause aqui Vou acelerar aqui o vídeo E volto já Terminou Vai dar assim Para vocês Instalação com sucesso Por favor Altere A BIOS Que é o BIOS No computador Para iniciar A partir do disco De destino Isso aqui vocês tem que saber O mínimo né gente Como é que troca A ordem do boot Isso aqui é para técnico Clique em início Terminou Pode fechar Eu vou desligar o computador Vou filmar no celular Vocês vão ver Trocando a ordem Mandando dar boot Pelo pendrive E vai iniciar O Windows 10 Eu vou ter que acelerar O vídeo obviamente Mas olha só Que legal Sistema operacional Iniciar Reiniciar Reiniciando USB Marca Tal O que acontece aqui agora gente Vocês vão ter que fazer Todo aquele trâmite De início Pela primeira vez Do pendrive de vocês Aquela habilitação De nome De usuário Se vai desabilitar isso Ou aquilo Se vai tirar aquela coisa inútil Do Cortana E pronto Essa aqui é a etapa Que vai mais demorar Mas vocês só farão ela Uma vez Para que isso fique gravado Como se fosse gravado mesmo No HD Vocês podem por exemplo Usar o computador Naquelas empresas Que você só tem Acesso a página Da empresa Você pode entrar Por esse pendrive E ficar lá de bobeira Na internet Esperando para ser demitido Por justa causa Aqui eu vou Acelerando aqui o vídeo Obviamente Pendrive Cartão de memória HD Isso aqui serve para tudo Para tudo vocês vão conseguir Fazer com aquele programa Que está lá no site Do azarado Quem não conhece Preparação dos dispositivos Quem já não passou por isso Né gente Você foi ali E o computador da pessoa Estava sem isso Sem aquilo Sem aquele outro Fala Fulano Quer saber Vou formatar Porque está difícil Você já quebrou a cara Perdeu um tempão E aí você fez o que Formatou Quebrou a cara Do mesmo jeito Com isso aqui Vocês tem a chance De dar o boot Pelo pendrive Pelo HD Que seja Entre no computador Da pessoa Como se ele fosse A primeira vez Que ele estivesse funcionando E se aquilo tudo Daquele maquinário Funcionou no seu Windows Vai funcionar No Windows da pessoa Então quando você Formatá-lo Pronto Vai reiniciar E agora vai entrar Já com aquela parte Que a gente coloca Usuário e senha Tá lá Beleza Olá Brasil, Brasil, Brasil A BNT2 Fuso horário de Brasília Avançar Tá aí Passou a etapa lá Uma dica pra vocês aqui Vou dar um tempo Estimado pra vocês Aquela instalação Lá no início Levou cerca de uma hora Mais ou menos Para mim Uma máquina boa Isso aqui é uma coisa Que realmente demora bastante Mas vocês farão Às vezes Se pra vocês aqui A nossa Aplicando configurações Levar mais de meia hora E não for pra frente Vocês podem desligar O computador no botão E ligar novamente Gente E dar o boot de novo Pelo pendrive Ele vai passar Isso aqui a gente Só está fazendo Pela primeira vez Que a gente for Colocar o pendrive Em alguma máquina Pra que isso aqui Fique gravado Tô aqui fazendo As marcações Depois disso Não vai mais ter preciso isso Quando vocês colocarem No computador da pessoa Ele já vai seguir Direto normalmente Nome de usuário Senha totalmente Inútil Esse então piorou Nome de boneco De mortal kombatman Cortando Já vou aqui Me antecipar aqui Porque a vez Tem um pessoal Que comenta aqui Que é usuário de drogas E eles vão falar assim Ah Mas é Mas você Eu poderia fazer isso Então levar Para a casa do cliente Um HD Com o Windows Instalado no HD Que aí eu plugo Meu HD Na máquina da pessoa E vai o Windows Para frente E eu posso fazer o teste Né Pode fazer Com certeza Gente Só que você tem Que prestar atenção O seguinte Você vai pegar Um computador novo Você vai pegar Um notebook Novo Ele é lacrado Você não pode chegar ali E abrir Porque você não perde A garantia Você vai gerar A garantia Do computador Da pessoa Ah Quanto tempo Que eu levo Para fazer O boot Do pendrive Depois de pronto Algo em torno De 5 minutos Olha Trabalhando Que dá Para você Abrir Um notebook No fundo Não é brincadeira Não Tem uns Que você Tem que soltar A tampa toda Aí você Solta Coloca O HD Para fazer O teste Né Beleza Você tem Que ter O HD De notebook Então E aí o que acontece Você abre Já aconteceu comigo Duas vezes Não por esse tempo Por esse motivo Obviamente Tá lá funcionando a máquina Você abre Para fazer alguma coisa Quando você fecha Cadê que o troço Liga de novo Quebra na sua mão Eu já tive que dar Só ano passado Eu dei dois notebooks Top de linha Para cliente Porque quebrou Na minha mão Fatalidade Mas eu pude dar E aí você que está Começando a trabalhar agora Quebrou igual Quebrou em março Do ano passado Um de 4 mil Cacetada na tua mão E aí como é que você vai fazer Para reaver Para a pessoa Fica difícil né Então não abra gente O que você puder Não abrir a máquina Dos outros Não abra Você vai falar para o cliente Eu abri aqui Não tinha que ter aberto Aí acabei que eu abri De enxerido Quebrou na minha mão Agora você se vira Eu chamo o técnico Para consertar Ah mas o técnico É você rapaz Como é que vai fazer Tá aí gente O Windows na tela Vocês podem instalar tudo Agora instalar drive de vídeo Eu estou clicando No botão direito na tela Iniciar Atualizar Iniciar Tá aqui Tudo zerado Tá vendo Vou clicar aqui No nosso computador Vou descer aqui A barrinha aqui Vou mostrar para vocês Como é que isso daqui ficou O Win Total Não sei quem das contas O Win to USB Aqui ó O tamanho do Do pendrive Aqui para vocês É o meu pendrive De 60 gigas É o sistema operacional Que está instalado Vai ver o navegador Básico dele Mas vocês podem Instalar programas Normalmente Rodando do pendrive Que beleza gente Se não há mais Usada Aqui Uma das que vocês Mais usarão Para fazer Testes no computador Das pessoas E beleza Um abraço a todos Johnny Fui Tchau 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 Tchau